Música Fala galera, beleza? Estamos aqui com o Gabriel. Fala Gabriel, beleza? Fala galera, beleza? Comediante aí de Curitiba, retrato novo. Conta um pouco mais pra nós aí como que é a sua trajetória, como tudo iniciou aí nesse ramo artístico aí, nesse meio... Demorou. Então, cara, a comédia caiu de paraquedas na minha vida. Eu não esperava, nunca sonhei com isso. Meu sonho era ser jogador de futebol. E daí, só que eu sempre fiz graça, né? Tanto no vestiário e tal, sempre tomava no cunha na escola, né? Ia pra coordenação, mas... O que aconteceu? Meu primo um dia contando uma história pra ele, né? E daí ele falou, pô, isso foi muito engraçado, cara. Por que você não faz stand-up, pá? E comecei a maturpar isso, né? E daí eu falei, não, vou me desafiar. Me desafiei a subir no palco, subir no palco ali e foi uma bosta. Ninguém riu, cara. Ninguém riu. E eu falei, não quero isso pra mim. Fiquei super depressivo com a parada, não sei o quê. Mas depois de um tempo, assim, meu trampo não tava rendendo. Eu falei, não, vou ser artista. Deu uma louca, larguei trampo, larguei faculdade. E daí comecei a trampar na parada da arte e começou a dar certo. A galera começou a rir. Que é o combustível do comediante, né? E daí a galera começou a rir. Comecei a ver que eu tinha talento pra isso. Comecei a me dedicar e hoje eu digo que faz seis meses que eu me dedico à comédia. A comédia. O teatro, eu também faço teatro, mas eu sou ator e tal. O teatro, assim, eu me dedico faz uns... Um ano. Um ano eu me dedico ao teatro. Um ano no teatro aí também. O teatro é uma caminhada mais longa, né? Então eu vou com mais calma e tal, porque é o mercado mais difícil de você alcançar aquilo que você quer. Agora a comédia não. Subiu no palco ali, né? E o fato é que a comédia é a única escola da comédia é o palco. É o desafio. O desafio é o palco e... É, dá cara a tapa. Subir lá, a galera, ser vaiado se for pra ser, ser aplaudido se for pra ser, mas não tem como eu contar piada sozinho no meu quarto. E hoje você só trabalha com isso realmente, com a parte de comédia só? Eu faço alguns freelances de alguns eventos de criança, a Festa Junina que agora tá na... Tem uma empresa de evento lá que eu trabalho e que eu faço uns freelances, então eu tipo não fico parado, né? Mas hoje em dia, todas as minhas forças eu sou voltado à comédia e ao teatro. E já trabalhou com alguma outra coisa ou não? Só com a comédia? Já, já fui militar, já. A galera olha pra mim e fala, esse cara não foi militar, mas fui. Fui dois anos, né? Servi no 20Bib ali, né? Fui militar. Pô, foi bacana a experiência, acho que não me arrependo de nada. Te arrancaram o couro lá, te subaram muito ou não? Nossa senhora, isso é normal, cara. Se não arrancasse, não era o exército, né? Com certeza, tem que ter uma sugaçãozinha e tudo. Sim, é legal que quando você sai, tipo, eu tinha 18 anos, mas eu era criança ainda, né? Eu fui pro quartel, pô, tinha que cumprir horário, né? Engraxar com o turno, passar a farda, senão ia preso. Então foi uma parada muito legal pra eu pegar a responsabilidade, tá ligado? E agora se faz o desgraçado, rixa, fica tudo com isso aí mesmo e fechou. Hoje é o trabalho e resta. Agora é mais de boa a parada, né? Esse é o famoso ganhar dinheiro rindo. Sim, fazendo o que gosta, né? Fazendo o que gosta, exatamente. Porque uma vez eu tava no quartel e um sargento me falou, Gabriel, eu falava, nossa, sargento, por que você faz tanto curso? Porque os cursos são foda, né? Sim. Guerra na selva, os caras comem barro, dormem baixo da água, né? Foda. Eu falei, sargento, por que você faz isso? O que te motiva? Ele falou, quando você trabalhar naquilo que você ama, você nunca vai querer férias. Você vai estar sempre de férias. Fazer o que você gosta é viver em férias, né? Porque você não fica, tipo, caralho, eu preciso de férias, cadê o final de semana? E eu acho que, assim, quando eu atingi o meu objetivo, que é viajar o Brasil inteiro fazendo show, enchendo teatros por aí, cara, eu vou estar trabalhando, mas eu vou estar trabalhando feliz, eu não vou, tipo, criar, eu queria umas férias. Não, as férias não estão acontecendo. Eu vou estar viajando, eu vou estar curtindo, se divertindo, conhecendo pessoas novas, isso que é legal. Gabriel, e tem alguma parte de agenda, alguma coisa aí que você esteja elaborando aí pras próximas semanas, pras próximas etapas aí? Tem, tem. Inclusive, eu queria convidar vocês pra curtir minha página no Face, Gabriel Moraes, né, dá pra procurar por arroba Gabriel Moraes Comedy, né, com i, Moraes, e lá eu posto onde eu vou, mas eu já posso dar uma prévia aqui, que é dia 14 do 8, eu vou estar lá no Curitiba Comedy Club, participando da Copa de Stand Up pra iniciantes, e toda quinta-feira no Avenida 51 Pub, no Alto da 15. E de 15, 15 dias, rola o show no Aurora Bar, que é no Batel, mas lá na página eu publico tudo, a galera pode acompanhar certinho, e eu faço parte do grupo Comédia de Primeira, que é o pessoal que tá iniciando também, e é o show que a gente faz lá no Batel. Então estão super convidados pra acompanhar meu trabalho tanto pelo Facebook, quanto ao vivo, né, que é o mais legal, e é isso aí. Mas é isso aí, Gabriel, prazer em conhecê-lo, a galera pede para aí, agradece, a galera Volts também, valeu galera, muito obrigado aí. E confiram aqui, ó, o site da galera que vai bombar, hein, Volts. Com certeza, é isso aí. Valeu então, Gabriel, valeu a todos. E é assim mais ou menos que funciona o stand-up. Porra, achou engraçado, cara, ri, ri mesmo, porque a gente tá começando na comédia, a gente, o ator, quando ele tá apresentando, porra, ele não precisa da risada, do choro da pessoa, mas o comediante, ele precisa, né. Vocês precisam rir, mano, senão dá vontade de cortar os pulsos aqui na frente, viu. É, gente, é bom, mano, é real. É, então, é só pra dar uma, é só pra dar uma aquecida, vocês entenderem. Alguém não entendeu como é que funciona o stand-up? Você não entendeu? Não, mas a música... Não, mas a música é meio girada, velho.